Tá afim de fazer uma maquiagem inspirada na Rihanna, que é muito simples de fazer? Então vem comigo, roda a vinheta! Oi estilosas, tudo belezinho? Então tá bom! O vídeo de hoje é vídeo de make e inspiração na Rihanna, isso mesmo gente, na Rihanna, no clipe que ela está com Calvin Harris, tá? Eu vou deixar a foto aqui das makes dela pra vocês verem. E eu escolhi fazer essa maquiagem porque essa maquiagem ficou muito linda, ficou super iluminada na pele dela, na pele negra, ficou maravilhosa gente, sem brincadeira, olha o tanto que ficou linda essas maquiagens na pele dela. Então eu resolvi fazer essa maquiagem porque essa maquiagem é linda, é fácil de fazer e eu tenho certeza que todo mundo aí do outro lado vai dar conta de fazer essa maquiagem gente, porque ela é muito simples e olha o charme que fica essa maquiagem. Claro que eu tô com muito iluminador aqui, porque ela também tá com muito iluminador nas fotos, né, no vídeo, então por isso que eu abusei aqui do iluminador pra ficar lembrando a maquiagem dela. Mas como o próprio nome diz, é inspiração, tá? Então eu me inspirei na maquiagem dela pra trazer essa aqui pra vocês, que eu sei que vocês vão amar, que é muito simples de fazer e fica um arraso pra sair. Eu tô de cílios puxiço, porque eu não dou conta de ficar sem cílios puxiço, eu acho que fica lindo, maravilhoso, um destaque enorme na maquiagem, mas se você não der conta de colar cílios puxiço ou não quiser o cílios puxiço também, capricha bastante na máscara que vai sair com arraso. Então é isso e vem ver essa maquiagem comigo. Então vamos lá roubar o look da Rihanna, né gente, que eu achei essa maquiagem muito fofa e é muito fácil de fazer e eu sei que todas agora vão dar conta de fazer essa maquiagem, porque é muito simples mesmo, tá? Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando um primerzinho, tá? Esse aqui é da Benefit, em todo o meu globo ocular aqui, a própria fixa, bem móvel. Como ele já tem uma corzinha, é por isso que eu escolhi passar ele hoje, tá? Eu vou vir com o dedo mesmo e vou espalhar. E ele fica sequinho, ele é muito bom. Eu escolhi usar sombras mais acessíveis, vamos dizer assim, até tenho essa paleta aqui da Catherine Hill, que eu poderia muito bem fazer essa maquiagem com ela, porque ela tem uma sombra aqui, ó, que lembra muito a sombra, parece muito a sombra que ela tá, não sei se é a mesma, tá? Por exemplo, eu usaria esse marrom claro, o marrom escuro e essa sombrinha aqui. Mas como eu quis usar as sombras mais acessíveis, o que que eu escolhi? Eu escolhi esse quarteto aqui, da Colos, esse aqui é o 02, clássica. Escolhi essa paleta aqui, que essa aqui eu não havia tirado, da Dylos, e vou usar essa sombra aqui, ó. Ui! Eu tô variando. E vou usar, gente, ó, essa sombra aqui, porque eu achei que é muito parecida com a sombra que ela está no clipe lá da música. E essa sombrinha 1 aqui, da Oceane, que é a 7515M. Então vamos começar com essa daqui, e com um pincel fofão pra esfumar, esse aqui é o da 902. É, a... vou começar no côncavo, e a maquiagem dela não está puxadinha nem nada, não. Só no limite do olho dela mesmo. Então a gente vai vir, ó, e também vai levar essa sombrinha pro limite do nosso olho. Só que essa sombra marrom eu vou esfumar ali em todo o meu côncavo aqui, ó, em direção à sobrancelha. E um pouquinho aqui dentro também, ó. Viu? E como essa maquiagem é muito simples, muito rápida pra fazer, eu vou fazer a pele com vocês. Só não vou explicar direitinho e tudo, porque no clipe ela tá com a pele muito contornada e super iluminada, igual pra mim aqui, ó. Eu vi o clipe, tipo, umas mil vezes pra poder ver a maquiagem dela direitinho mesmo, pra ver se tá certinho. Então eu resolvi fazer porque eu achei linda. Aí a gente vai vir agora com o quartetinho da Colos. E eu vou pegar esse marrom aqui, tá vendo que foi o papo? Vou pegar ele com o pincelzinho pra esfumar mais de precisão. E vou vir, ó, primeiro eu vou decostar ele aqui. Vou fazer, tipo, um verdezinho aqui no cantinho externo. E vou subir aqui, um pouquinho, e vou em todo o meu globo pro lado. Vou subir ela bem, de leve aqui, pra gente mesclar ela. E aqui no meu cantinho interno também. Agora a gente volta com aquela sombrinha e com o pincelzinho pra esfumar e a gente vai mesclar tudo isso aqui, ó. Porque lá dá a impressão que ela tá usando só uma sombra marrom, mas eu não quis fazer só com uma sombra, porque eu acho que tem que dar um degradê. Vai ficar bonito. Cadê? Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha, eu vou vir com esse iluminadorzinho que lindo que tem nesse quartetinho da Colos. E eu vou iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha. Vou dar atenção a esse arqueado aqui, ó. Porque o dela tá bem iluminado aqui. E o que sobrar a gente leva aqui pra esse cantinho. A gente volta com o pincel pra esfumar de novo, te leva com a cançõezinha. E agora a gente vai vir com a paletinha da Dylos e vai pegar essa sombrinha aqui, ó, isso que é navio pirata, tá? Vou pegar essa sombra aqui, ó. Vem, essa daqui, que é meio bronze, assim. Foi muito bonita. Pincelzinho pra aplicar as sombras normal. E eu vou vir, ó, com batidinhas arrastadas. Primeiro eu vou aplicar bem no centro da minha pálpebra. E depois eu vou arrastando. Vou arrastando um pouquinho pro começo. Um pouquinho pro fim aqui também, que dá a impressão que ela passa por cima das sombras. Outra coisa também bem legal que dá pra substituir essa sombra são aqueles pigmentos da Vult. Tem um pigmento que eu não lembro o nome dele, o número, quer dizer, que ele lembra bastante essa cor de sombra aqui, tá? Então se você tiver o pigmento também, é uma boa. E olha só como fica maravilhoso, gente. Achei tão legal. Agora eu vou voltar com aquela sombra marrom, mais escura, da Colos. E vou só de leve aqui, dar uma batidinha, pra gente poder escurecer esse cantinho aqui. E agora eu vou preparar minha pele de cá com vocês, só que não vou conversar, tá? Vai ser super rapidinho, tic, tic, tic. Coloca os seus postiços e já vem pra gente finalizar esse outro. E agora eu vou voltar com essa sombra. 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 E aí, gente, viu como é rapidinho fazer a pele? Cheio de coisa, né? Tanta coisa que não precisa usar e não assim, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincelzinho lápis, tá? Esse aqui é o 3 da Vult. E com aquela sombra marrom, mais escura. E eu vou esfumar ela aqui, ó. Tente a raiz dos meus cintos. Na minha linha d'água, eu vou passar um ápice branquinho. Que na verdade não é branco, é nude. E pra iluminar o meu cantinho interno, eu vi que ela nem tá usando cozinada pra iluminar o canto interno, porque a pele dela tá tão iluminada. Eu vou vir com a mesma sombra que a gente usou aqui, na pálpebra móvel, e vou dar uma leve iluminada aqui no nosso cantinho. E agora vamos passar o rímel. Eu vou usar esse aqui da Eudora Soul Duo, porque como não tem delineado, a gente tem que caprichar na máscara aqui, pra ficar o mais natural possível esses cílios, né? Agora vamos passar no inferior. No inferior, se vocês tiverem a oportunidade de ver, o inferior dela, o cílio dela tá bem marcadinho. Tá bem pelotadinho mesmo. Então eu vou deixar bem pelotadinho também, pra ficar lembrando tudo dela. O batom, como eu vi que o batom, achei que o batom dela era metalizado, depois eu vi que não é metalizado, que é um batom diferente e tal. Aí o que eu fiz, gente? Eu pensei em fazer uma misturinha aqui. Eu vi que o batom dela é um pouco mais rosadinho. Não é rosa, assim, mas é um pouco mais rosadinho e com brilho. Então eu vou usar esse aqui da MAC, que esse aqui é o Spirit, que ele é bem marrom. E não tem nada a ver com o batom que ela tá usando, tá? Que ele é bem marromzão, tá vendo? E eu vou vir por cima com esse gloss aqui, da Revlon. Então é isso, gente! A maquiagem tá pronta. É uma maquiagem muito simples de fazer, que a gente fica super linda e super iluminada. Claro que se você não gostar do tanto iluminador que eu usei aqui, principalmente se for uma maquiagem pra você realmente sair e tal, não precisa usar estante de iluminador, né, gente? É porque eu fui inspiração na maquiagem dela. E eu vi que quando ela ficou de ladinho, assim, ela ficou muito iluminada aqui e abaixo da sobrancelha. Mas se você não gostar, pode diminuir bastante. Eu, se fosse passar aí, diminuiria bastante esse iluminado aqui, gente! É isso! É uma maquiagem muito simples da gente usar no inverno também, que eu achei que ficou bem assim... Não ficou aquela maquiagem tão escura, mas também não ficou aquela maquiagem tão clara. Dá pra usar muito bem no inverno agora. E se você gostou, não se esquece de dar aquele likezinho pra mim pra eu saber se você está gostando dos meus vídeos. Aproveita e comenta, compartilha, divulga pras pessoas que ainda não conhecem o meu canal. E se você também não conhece ou tá conhecendo agora e não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui pra ficar por dentro dos outros vídeos que virão por aí. E se eu não estou aqui, eu estou nas redes sociais. Meu Facebook é Baixilu Nana, meu Snap é Naninha Amor e meu Instagram é Nana Nunes Makeup, tá bom? Então é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!